A HBO tá adotando uma narrativa petista de querer responsabilizar jogos online Não tem game falando de amor, não tem game falando de educação É game ensinando a molecada a matar E agora até youtubers por massacres cometidos em escolas HBO Max tá com um documentário sobre o massacre de Realengo E veja só, não só estão tentando jogar a culpa em cima dos jogos virtuais Como também estão tentando jogar a culpa num youtuber cujo canal nem existia na época do massacre de Realengo É realmente um verdadeiro absurdo, é algo criminoso Criminoso, eu digo isso assim, no sentido mais técnico jurídico da palavra criminoso Que está sendo feito contra o youtuber Corey E que está sendo massacrado por uma rede gigantesca que é a HBO De maneira absolutamente injusta Sem falar na série de absurdos que essa série traz E eu vou falar aqui pra você logo depois que você se inscrever no canal Clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo Porque é muito importante a gente desconstruir essa narrativa falsa Essa mentira de que massacres em escolas, atos violentos em escolas Acontecem por causa de videogames Porque isso isenta as autoridades públicas Isenta o governo federal das suas atribuições, das suas obrigações Isso dá um problema falso pra ser combatido com uma resposta fácil E a gente continuará tendo massacres em escolas Enquanto nós não tivermos, primeiro, policiamento nas escolas mais perigosas Muitas vezes os professores não são respeitados nos seus ambientes de trabalho Justamente porque é uma área muito violenta, dominada pelo tráfico E você não tem policiamento E você não tem uma articulação por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública Pra desarticular o crime organizado Pra colocar a Polícia Federal pra atuar nesses casos gravíssimos Muitas vezes governadores de estados também fazem corpo mole com as suas polícias militares E não dão o comando E pelo contrário, repreendem as suas polícias militares Quando elas tentam combater o crime organizado Muitas vezes acabam punindo junto com ONGs de supostos direitos humanos Que na realidade só tão lá pra punir quem está combatendo o crime Eu tô dando esse disclaimer, eu tô fazendo essa ressalva Pra mostrar que é algo muito maior do que videogame Não me interessa se você gosta ou se você não gosta de videogame Não me interessa se você acha que você ou seu filho tem ou não tem que jogar videogame Se você quer proibir seu filho de jogar videogame Se você não quer jogar videogame Isso não tá em questão A questão é que está sendo construída E veja, eu já fiz um vídeo mostrando Teve um relatório do governo federal jogando a responsabilidade do massacre nas escolas Em cima dos jogos online Sem nenhum respaldo científico Sem seguir absolutamente nenhum passo do método científico E sem se embasar em nenhum estudo Agora você tem uma série da HBO dizendo o seguinte Primeiro, ouvindo um suposto especialista aqui Que é, vamos ver o nome do sujeito aqui Consultor educacional Ricardo Chagas Ele relaciona o massacre de Realengo com videogames e o ambiente online Especialmente o jogo Counter-Strike Gente, pelo amor de Deus Counter-Strike 1.6 Eu me lembro a época de Lan House Quando eu era criança foi uma grande febre E num momento em que você não teve massacres em escolas Você não teve uma onda de massacres em escolas Porque se de fato houvesse uma ligação direta Entre jogar Counter-Strike e você ter massacres em escolas O ápice Que era aquele momento que estava todo mundo jogando CS em Lan House O ápice do Counter-Strike coincidiria também com o ápice de ataques em escolas E não, a gente não viu ataques em escolas acontecendo em massa No momento em que o Counter-Strike estava mais em alta Ou mesmo quando a gente teve um campeão mundial Um exemplo de brasileiro Que é o Fallen Ganhando o campeonato mundial Sendo exemplo para outras centenas de milhares de gamers Nesse momento também teria estourado massacres em escolas E a gente não vê essa relação em nenhum momento É absolutamente mentiroso O documentário chega a afirmar Veja só O jogo mais marcante da época era Counter-Strike Olha que coisa ridícula Muita gente não sabe Mas essa modalidade de jogo de first person shooter Foi criada pelo exército americano Para treinar soldados Gente, quem já atirou com uma arma de verdade Sabe que não tem absolutamente nada a ver com Counter-Strike A experiência é completamente diferente A experiência sensorial Os músculos e os neurônios que você precisa ativar e articular Para disparar uma arma de fogo de verdade E ter precisão com uma arma de fogo de verdade É completamente diferente daqueles que você precisa Para jogar Counter-Strike com maestria Então é um negócio assim, bizarro E como se os Estados Unidos não tivessem instrumentos muito mais efetivos Como as próprias armas e os próprios alvos Para treinar os seus soldados para melhorarem sua mira Como se eles precisassem de alguma coisa como Counter-Strike Se fossem fazer, como fazem hoje simulações Fariam simulações muito mais elaboradas do que um jogo como Counter-Strike Mas de todo modo Esse documentário da HBO mostra esse consultor educacional Assistindo um vídeo desse youtuber do Core E dizendo o seguinte Que esses canais, que esses youtubers São, aspas, paraísos de aliciadores de menores Então o tráfico ele não está ali aliciando o aviãozinho no morro Ele não está, ou aqui no centro de São Paulo O PCC não está recrutando os seus aviõezinhos Os seus olheiros ali para tomar conta do fluxo Da Cracolândia no próprio centro de São Paulo Ou mesmo na periferia de São Paulo Não, eles estão indo, entrando no Counter-Strike Estão se cadastrando, perguntando E aí cara, que tal você entrar para o crime? Assim, é realmente ridículo Um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento Sobre o que ele está falando Não tem nenhuma pesquisa científica Sobre o que ele está falando Assim, ele não tem nenhuma qualificação acadêmica Nem profissional, nem fática Nem de experiência para falar sobre o que ele está falando E aparece lá como uma grande figura Muito importante, uma grande autoridade A minha carreira tem mais de 20 anos, Corey Que estaria dizendo que sim Os games estão diretamente relacionados Com os ataques nas escolas E ainda aparece uma imagem dele Assistindo um vídeo do Corey Enquanto faz esse tipo de afirmação esdrúxula Isso, meus amigos, e eu repito É criminoso Porque imputa uma responsabilidade ao Corey Que não é dele Coloca lá ele jogando um jogo de terror Corey, o maior canal brasileiro de conteúdo infantil Que não é infantil 7 anos de Five Nights at Freddy's Primeiro, que quando o Corey joga um jogo de terror Que é para quem tem 14, 16, 18 anos de idade Ele não coloca no YouTube Kids Ele não coloca para as crianças assistirem Ele coloca para adultos assistirem Coisas escondidas dentro das imagens Coisas escondidas E é um jogo que parece ser bobo Mas ele vem de um massacre também Numa lanchonete americana Ou para adolescentes assistirem E tudo isso, evidentemente, precisa ter A supervisão dos pais É papel dos pais Saber o que seus filhos estão consumindo Na internet Fazer o controle Se eles estão no modo Kids Ou eles não estão no modo Kids De todo modo Jogo de terror Fazer pessoas atacarem escolas Também é uma coisa absolutamente esdrúxula E mais uma vez O que é mais absurdo de tudo Quando o massacre aconteceu Não existia o canal do Corey Ou seja, essa correlação Ela já é absurda Por uma questão fática Facilmente verificável Por um fato Que é muito fácil de você ver De você saber Se é verdade Ou se é mentira E eu estou falando aqui Eu nem conheço Eu nunca tinha ouvido falar No Corey Fiquei sabendo agora Que é um YouTuber gigantesco De games e etc E que está agora sofrendo Esse tipo de ataque da HBO Que coloca em risco A vida dele Porque imagina Agora ele anda na rua Com pais Que assistiram a esse documentário Acreditando Que ele propicia Um paraíso de aliciamento De menores para o crime A criança vai para lá E os aliciadores Aí é pra cheia A Disneylândia do aliciador Isso é crime Chama-se difamação Você destruir a reputação De uma pessoa E nesse caso Destruir com base Em algo absolutamente falso Em algo que não tem Nenhum respaldo Na realidade Você ainda tem Uma acusação Anônima Feita no documentário Contra o Corey O que também é ilegal Pela nossa própria Constituição A nossa Constituição Ela garante a liberdade de expressão Sendo vedado O anonimato Ou seja Você não pode Anonimamente Num documentário Tercer ataques Contra uma pessoa E esse sujeito Diz o seguinte É um suposto YouTuber Que a HBO Não revelou quem é Que diz que Ele estaria associado Veja só A aliciadores De menores Então você não tem Só ali A difamação Você não tem Só a destruição Da reputação Da pessoa Você tem também Calúnia Você tem A imputação De uma falsa De uma conduta Que não aconteceu De uma conduta Criminosa A uma pessoa Você falsamente Imputa uma conduta Criminosa A uma pessoa E critica o Corey Dizendo que Não fique triste Pelo Corey Está assim não Ele tem recurso Para buscar um bom psiquiatra Para deixar de tomar remédio Não fique preocupado Se ele vai atentar Até contra a própria vida dele Isso não é Nossa responsabilidade Ou seja Uma série Que só propaga Desinformação Uma série Que só Destrói a vida De uma pessoa Absolutamente inocente E que por isso Merece ser boicotada E que por isso Merece a atenção De cada um de nós Onde ele cita Criadores de conteúdo Porque não foi só o Corey Aqui O chat proibido Do Free Fire E aí você começa a ver Como é que a galera Se comporta Isso aqui é a prática De um aliciador Rapaziada Desculpa pelo ódio estourado Está aqui meu canal Está aqui o que eu faço Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Isso é uma prática De um aliciador Ele afirma Com base a nada Que o speed De um criador de conteúdo Que ele pesquisou no site É um aliciador Se torna ainda pior Quando a gente volta o trecho Presta atenção no que ele disse Rapaziada Desculpa pelo ódio estourado Está aqui meu canal Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Ok ok Agora vamos ler o comentário De verdade Rapaziada Desculpa pelo ódio estourado Estou aprendendo a editar no Vegas Por isso esses últimos vídeos Veio mais bugados E aí eu te pergunto Cadê a parte do Você entra aqui comigo Eu te dou dinheiro Eu não consigo Eu não consigo Não é paranoia Mas eu não consigo Deixar de relacionar Sai um relatório Do governo agora O presidente da república Tem um discurso O ministro da justiça Tem um discurso Aí aí Jornalistas O pessoal Mais da área artística Que é historicamente Mais ligado às esquerdas Começa a adotar Essa mesma narrativa Em documentários Em entrevistas Em reportagens Tudo isso Evidentemente Sendo articulado Para dar legitimidade Ao que o governo Quer fazer Que é fingir Combater o problema Do massacre Nas escolas Censurando a internet Sobretaxando games Proibindo games É essa a agenda Que eles querem Dar uma solução fácil Veja aqui Pais preocupados Com a vida dos seus filhos Estou aqui com um pacote Que vai proibir videogames Que vai sobretaxar videogames Que vai punir youtubers Que vai limitar A liberdade de expressão Na internet Para que seu filho Não seja aliciado Para o crime É essa a narrativa Essa é a construção Que eles estão fazendo E a gente não pode De deixar isso acontecer Primeiro Porque isso vai destruir Vidas Tanto daqueles Que vão sofrer Com massacres Nas escolas Que não vão deixar De acontecer Porque as políticas Públicas corretas Não estarão sendo Adotadas Como daqueles gamers Youtubers Desenvolvedores de games Que vão estar sendo Falsamente acusados E mais Toda a cadeia produtiva Dos games E a geração de emprego E renda Que está sendo prejudicada Por causa de uma mentira Uma mentira Bem elaborada Bem produzida Num documentário Mas ainda assim Uma mentira Fala pessoal O negócio é o seguinte É fundamental Que você se inscreva No Clube MBL Para receber os bastidores De Brasília Antes dos veículos De imprensa Você vai saber O que acontece No Judiciário No Executivo No Legislativo Antes de qualquer pessoa E vai ter acesso A todos os nossos documentários Mini documentários E votações internas Do MBL É só clicar aqui no link Que você vai conseguir assinar O que você vai conseguir E vai ter acesso